Música Achámos que é positivo, eles também sentimos que podem alargar os horizontes através das expressões, das atividades artísticas, culturais, e que os permite também expressar-se, partilhar a sua forma de ver a realidade. E torna-os mais criativos, mais autónomos. Foi isso, no fundo, que nós sentimos. Tirá-los do bairro, levá-los a museus, exposições, mostrar-lhes outras realidades. E, para nós, foi bastante gratificante perceber que pudemos contribuir, como mais qualquer coisa, como demonstrar onde nós vivemos e o que eles podem tirar da própria cidade. Algumas pessoas, adultos, também não se relacionavam grande coisa cá fora. Depois das atividades, acabavam por ficar um bocado lá fora. Mas isto foi assim? Correu assim? E como é que agachaste? E isto como é que se faz? Houve ali também alguma conversação a propósito do trabalho que, em alguns casos, não havia. Tchau, tchau.